Obrigada. Opa. Ixi, mano. É muita viadez, cara. Tá ficando doido, hein? Mano, nem arrumei o negócio aqui, velho. Nem arrumei o negócio aqui. Calma aí. Mano, eu salvo que eu nem sei do que veio. Tu é doido, velho. Esse cara tá ficando de tudo viado, velho. Fazer o que? A vida. Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Vamos ver, mano. Quinze dias sem jogar. Vamos ver agora. Vamos ver aqui. Jogar um... Quantos quadros que tem aí, vem aqui. Só zoeira, pô. Eu sei, cara. Tá gostando. Tá ligado. Cai, cai. Miserra. Tá ligado. Mano, eu acho que eu não vou dar um capa, velho. Mano, sem zoar. Eu acho que eu não vou dar um capa. Nossa, tô errando até o Hood. Vai da sala de graça. Opa. Que? Que que eu fiz aqui? Mano, não chega ainda o evento. Ih, mano. Aí fodeu. Eu não tô nem sabendo, não. Ó lá. Pra quem não ia dar um capa. Tá bom já. Né, família? Não é botando gelo agachado ainda. Sou o emulador. Ah. Tum! Tá bom. First blood. Vamos lá. Ah mano, a sense do mobile está rápida. Não sei, eu não joguei mobile mais não. Dá um satisfatório nesses caras. Ah, estou de boa de mini-scrash. Vamos ver. Oh, caramba. Ah, é ruim. Como que não morreu esse cara? Vida infinita. O cara é dividido infinita no bagulho, mano. Oh, mano. Tem 10 salas. Vamos lá um X1 então, hein. Puxa, tá moscando. Ah, mano. Como é que pode? Tchau. 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 1 Ah, mano, olha esses caras, mano, esse cara joga, velho. Beleza, não. Ok, vai Mano, vai pedir de novo Mano, eu vou deixar quietos que rir Por que que eu vou deixar quietos? Porque vai acabar dando ruim na tua conta Eu vou jogar na outra conta que eu tenho aqui Mano, vai dar ruim na tua conta Por causa que esse aqui é PC, né? Toda hora que entra de pé de conta Assim Aí vai dar ruim Se ficar toda hora fazendo isso Eu tô com essa conta aqui, vê E essa conta aqui Meu Deus do céu Nossa, não tem nem roupa Oxi Vamos ver essa conta aqui, vê Nem pensou em disque assim Deixa o carro ligado aqui Vamos chamar o de hack aqui Quê? Quê? Deixa eu ver Primeiro Primeiro É o que? É o que? Vou jogar anime Ahn Não, não sei se não O que? Que negócio é rápido Mano 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 vai É... Se que nem antigamente não mano Todo dia vai ter live mano É... Só hoje O cara está de G18, com os códigos. bicho que é racia é racia é racia mano cá me deu só uma pedraga e com o caso de ser capudo se não é eu acho que ele é racia eu acho que não é possível dar tanto capa do que jeito o cara achando que troca a gude ruim e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu estou rápida, eu estou muito rápida, eu gosto de sentir o vento em meu cabelo. Eu vou usar o vento em meu cabelo. Tá falando de que, tá chapã, é a conta da minha mulher, doido. Falar de medo, cara. O que é isso? 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 Isso é foda, mano, é, eu sei, mano, não adianta eu falar aqui que, mano, eu gosto do teu canal, se eu não acompanho o teu canal, tá ligado? É foda. First blow. 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 olhei olhei a lili pode ter emulador doido não sou emulador não a não tem vezes que é bom sem mobile tem vezes que não sem mobile não tem que é mobile mano como que perde Qual foi? Que miniscrepto que é? E eu nem pensei em te esquecer, vou na rua pra trampar, tô vazando, tô vazando. Tchau. Tchau.